E nós temos jogadores excelentes, nós temos jogadores excelentes para ganhar uma Copa do Mundo. E agora, agora, não há um ano atrás, agora nós temos profissionais excelentes trabalhando na seleção brasileira. Trouxe o Rodrigo Caetano, que estava fazendo um excelente trabalho lá no Atlético Mineiro. Trouxe o Cícero, que é o gerente, fazendo um excelente trabalho no Palmeiras. O Dorival, com a sua comissão. E as pessoas que ficaram na CBF também. O fisiologista, o Guilherme, tem o Tomás, enfim. São pessoas muito competentes. Então, não só os jogadores, hoje nós temos excelentes profissionais na seleção. Então, acredito que a gente vá ver uma grande evolução. Não que o Diniz não seja, não estou falando do treinador, porque eu também acredito que o Diniz é muito competente. E era também o perfil adequado para uma seleção brasileira. Mas a estrutura por detrás do Diniz estava horrorosa. Não tinha um departamento de coordenação, não tinha um departamento gerencial. Então, o presidente que quer fazer todas as funções, não dá certo. Essa guerra política interfere no trabalho de vocês lá dentro? Na seleção, não. Porque na seleção é um setor separado, vamos dizer assim. Ele é junto com a CBF, mas é um setor muito mais cuidado. Até porque 80% da receita da CBF vem da seleção brasileira principal masculina. Então, tem que ser cuidado. Então, ali é bem cuidadoso. Mas eu senti na sua fala aí uma crítica à questão do Edinaldo. Sim, sim. Por quê? Porque tem que ter profissionais competentes em cada setor. E eu falo por uma experiência própria. Eu cometi esse erro no Ituano, no início da minha gestão. E eu falo por uma experiência própria.